A hora do Moção. Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou. Tix Telecom, a internet banda larga mais voada do Brasil. Coronavírus? Isola. A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar. Se beber, não dirija. Moção, aí dentro. Lá, 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 lá. Moção está no ar. A fuleagem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração. Eu tô ligado na hora do Moção. Começou, né, fuleagem? A partir de agora não sei, é daqui nem puxei, eu é qualquer tabagaceiro até no ar. Cuide de sua saúde mental, não se apaixone. É verdade. Como é que está a razão do meu anticoncepcional? Como é que está a razão da sua libido? Como é que está a razão das suas áfitas? Simbora, o programa de hoje é pra você que tá daquele jeito. Acordou, deu três tapinhas no pé do bucho pra ver se tá inchado. Você pode participar e mandar seu alô. O quadro aqui no programa é o único programa que tem um quadro pra alô. Você manda aí, oito, cinco, é o DDD, nove. Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Vamos ver os alô que estão chegando. Vai, chama! Zap, zap do Moção! Ótimo dia pra nós, meu bem. Que hoje seja um dia iluminado. Vamos, nossa, a fé chama, chama, chama na grade. Ó, é nada. Chama, chama na grande, tá na empresa, sua príncipa. Chama na grande, chama na grande. Se não tiver, Gabi é gambiarra. Tem luz, dia de luz. Ela que é a administradora do grupo. Feliz é aquele que não é triste. Fala, Moção, meu amigo. Meu nome é Joel, aqui do Rio de Janeiro. Moção, queria deixar um abraço aí pra toda rapaziada paraibana, cearense. Pra todo o povo brasileiro, todo o povo nordestino. Que a Nossa Senhora, o bom Deus, esteja sempre com eles. Fala, potência, abraçando, abraçando todos vocês. Obrigada aí pela audiência, comunidade nordestina. Todo mundo também no sudeste, no restante do país. Ele que montou uma joalharia no Rio de Janeiro, só pra fazer aliança política. Olha lá. Tarde, Moção. Aqui tá mais quente do que José do Norte, no Ceará. Deus me livre, só pra aguentar isso que eu tô no seu programa mesmo. Manda um alô pra mim aí, Moção. Que lavo, sua príncipa, fenômena. A mulher que tá tão quente que viu o cão usando camisa regata. A mulher que tricota mais que fuxiqueira aposentada. E ela que é mais procurada que mãe na hora do almoço. O que você, Moção? A Imperatriz aqui, escutando teu programa. Já tamo no apoio, já aqui esperando teu programa começar. Entendeu? Manda um abraço aí pro Sérgio e pro Maranata. Chama a minha potência, bora Sérgio. Bora Maranata. Eita, bexiga. Esse é Sérgio, homem que tá mais cansado que roupeiro de time de futebol em dia de chuva. Ô, trabalho, Moção. Oi, Moção. Aqui é Marilene. Daqui de Recife, Pernambuco. No meu trabalho, eu fico na minha sala sozinha, Moção. Só dando risada. Um cheiro. Cheiro, Marilene. Sua príncipe, fenômeno, misteriosa, coatuda. Pense numa corra linda. Ela que é a pasta de maisena que clareou as axilas de Tiago Leifert. Tchau, uau, 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 Moção. O fenômeno está no ar. Moção responde. Quer mandar sua pergunta? Qual que é a pergunta? Dá bufa ao carburador de foguete. Mande aqui no zap o 85DDD9. 9984-6969. Vamos ver as perguntas que estão chegando aqui. Vai, chama. É, Moção, então. O Neném estava chorando aqui no quarto, cara. E minha mulher pediu pra me vir trocar ela, né? Ah, eu queria que você me respondesse, Moção. Quanto que está valendo o Neném, que eu não sei. Ó, a Neném pediu pra trocar. A mulher disse, Neném chora. A mulher disse, vai trocar o Neném. Aí ele quer trocar o Neném e outra coisa. Eu mesmo fui trocado na maternidade. Eu era pra ser filho de Silvio Santos. Mas hoje em dia eu não sei se eu sou a Patrícia Bravanel ou se ela é eu. Emoção, quando é que você vai comprar passagem de avião aí pra mim ir te visitar com tudo pago? Igual a Neymar comprou lá pra menina. Fih, eu nem vou conhecer com resina, não. É que eu não tenho a menor saudade daquilo que a gente não viveu. E se eu pagar uma passagem de avião pra você, tu vai deixar de ser a razão da minha libido e vai passar a ser a razão das minhas dívidas. Vou ser bem informado. Começando agora as primeiras notícias de hoje. Fica traio! Au! Vanessa Camargo garante que não se importa com críticas. Tá certo é ela. E se ela quisesse agradar todo mundo, ela não tinha nascido gente. Tinha nascido Coca-Cola. Mais uma notícia, cadranho! Emissi Mirella diz que o mundo é bom. O problema são as pessoas. É verdade. Olha, as pessoas deviam ser que nem cigarro. Elas virem com aquela foto do mal que elas fazem. Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo! A transportadora Ceará Express é a solução. Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express. Siga a gente no Instagram. Arroba Ceará Express. Ou faça um orçamento pelo nosso zap. GDD 859-821-0039. Ceará Express. Pra mandar e chegar, chegou! Oba! Eu vou dizer que ela foi pega no exame antidote. Isso, mano. Quando a pessoa vai fazer um esporte, faz o exame antidote, se acusar, não participa, não é? Você retomado um comprimido de esquerda. É, se for aqui. Às vezes você tiver tomado naquele canto também acusa. Acusa, tudo acusa. Verme, bucho, tudo. Aí eu falo com a própria vara. É a guelão, guelão. É guelão. Onde? Alô. Alô, como é que tá, senhora? Tudo bem? Tudo bem. É dona Lenin? É. Tá tudo bem mesmo, dona Lenin? Tudo bem, graças a Deus. É, vamos ver se vai ficar. Porque é o seguinte, dona Lenin, a gente recebeu o resultado dos seus exames e a senhora foi pega no exame antidote. Eu não fiz antidote de nada, não, rapaz. Eu fiz exame natural de sangue, que eu faço de rotina todo mês. Antidote, a senhora fez aonde? Nunca fiz, nunca participei de esporte, nunca participei de nada, rapaz. Oxe. Nossa, você tá mentindo, dona Lenin, você tem aqui duas medalhas pra guelão, que é você, né? Você é muito descarado, vagabundo, tão vergonha, rapaz. Se respeite. Alô? Alô, guelão, tá por aí, tá? O guelão tá dentro do seu c***, seu desgraça, seu vagabundo, filho da desgraça. Aonde? Tá dentro do c*** de sua mãe, na tua c*** de sua mãe, seu filho da desgraça, seu filho de uma c***, vai tomar no c***, seu descarado, vagabundo. Tu parece que também é guelão. Vai cagar, limpa a bunda, é descarado. Mas cê tá na casa de guelão, aí. Descarado, vagabundo, chifrudo, descarado. Cariço. Eu tô ligado no programa do Moção. O pênome do estado, bora! Procon do Moção. Hora de reclamação, Procon do Moção. Mande o seu aqui por áudio. É o DDD 859. 9984-6969. Mande aí o seu. Vai, vamos ver aqui. É reclamação chegando. Moção, a minha prima me cobrou esses dias que eu tinha prometido um carrinho de bebê pro filho dela quando nasceu. O menino já tem três anos e eu não lembro disso. Como é que pode? Me ajuda aí, Moção, a resolver essa bucha. Sempre tem promete, nunca se lembra, né? Mas com a idade do bichinho, tá? Dê logo uma caminhonete pra ele. O Moção é o seguinte. Eu tenho uma conhecida minha que ela fala assim. Nossa, menina, mas eu peguei um transo. Aí eu fico pensando besteira já, né? Tipo assim. Caramba, só ela aqui, né? E eu não. Beijos. Eu sou a Sueli aqui do Parque Independência. Fia, esse negócio do transo, né? Esse tipo de situação é conhecido como cruzamento. O problema é se ela não estiver segura e acontecer o engavetamento, né? Isso. Aí ela pode ter PT, perda total. Sem contar que essa infração de mão dupla vai gerar uma bela notificação. Mas só chega essa notificação depois de uns nove meses. Notícias que vão mudar a sua vida. Primeira de hoje, eu tô estranho. Mariana Goodfarm fala que só o amor nos prende a vida de alguém por anos. É conversa, o amor não prende sua vida por anos, não. O nome disso é Cane das Casas Bahia. O ator Bruno Galhaço fala da infância e das brigas com o irmão. Ah, Mariana, eu brigo demais com meu irmão. Uma das brigas mais mortais que a gente teve foi eu deitado numa rede. Aí ele ficava em outra rede, sabe, montando, gritando. Vem pra cima! Aí eu dizia, não, vem tu! Aí ele deitado em outra rede, disse, vem tranquilo! Aí eu deitado também na outra rede, disse, tá, vem você! Pense numa briga peraí, né, gente? Que viola é esse? Mais uma, cara! A atriz Luma Costa revela que conviver com pessoas é estressante. É verdade. É por isso que quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto de cuscuz. Vai cuscuz. Chau, au, 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 moção. Pegadinha do moção. Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não saiba aqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente tá passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca, agora, nesse momento, a gente tem que ter moderação. Quem pode sair, tem que trabalhar, vá. Quem pode trabalhar de casa, fique e ajuda a saúde de todo mundo, porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar pro vídeo, pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus, isola. Exatamente, Dudu. Vou dizer que a gente dá uma terapia pra apanhar. Terapia de acolhinha? Eu menino já queria ir. É, pode perder peso. Tu gosta de bater, carnívoro? Bateu a carteira. Gosta. Ai, é. O carlinho fica chumado. Homem, 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 homem. Alô. Ô, meu senhor, respeita uma terapia que vocês encomendaram. Terapia? Sim. O que foi que pediu essa terapia? Ô, tá dizendo aqui que foi daí o nome da pessoa que é tésia. É o nome da sua mulher? É, o nome dela. Agora é a pessoa estranha. Peraí, ela... Ó, a vida. É uma terapia. Se quiser ter gosto de terapia, assim. Ó, moída, moída. Alô? Ô, dona Tézio, ainda bem que a senhora chegou. É sobre a terapia que a senhora marcou, que a gente tem que confirmar o dia. Mas, olha, eu não marquei não, meu filho. Isso aqui, nadinha não. Nem eu, nem meu esposo não. Que o meu esposo... Dona Tézio, a nossa terapia, a gente leva um ajudador de sumô fez pesado pra bater nos clientes. Aí, como a senhora disse que gostava de apanhar, tá entendendo? A gente tá ligando. Eu não. Eu não disse isso não. Procura outra pessoa que eu não quero não, viu? Tchau, viu? O seu esposo quer participar? Não, não, não. Ele aqui não quer mesmo, porque ele é muito chato. Ele não quer não. E por que você colocou o nome aqui pra apanhar, hein, Tézio? Eu não coloquei nome nenhum aí, não. Talvez for um palhaço ou uma palhaça. Me desculpe. Tchau. Ô, Tézio, as lutadoras tão indo pra ir. Aproveita e pague a terapia, viu? Ó, eu nem vou pagar. E deixe de ser um palhaço, seu moleque, viu? Procure seu lugar desocupado. Você não tem o que fazer, não? Tem, mas não tão mandando as lutadoras pra bater na sua poupança? Bata na sua. Se eu cê é vergonha, procura um lugar, eu cê é um desocupado, viu? Que não tem o que fazer. Tá ligando pra casa das pessoas, palhaço, cínico. Cínico, imbecil. Eu quero distribuir teu nome, ladrão safado, cabra safado. Aí te lasca pra lá, pá. Pera aí, regada. A Hora do Moção O fenômeno está no ar. Zap Zap do Moção É um alô, 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 no Zap Zap é pra você. Mande seu alô onde você quiser. Aí a fuleira, cê manda um alô daí pra cá, eu mando um elogio daqui pra lá. Que cê sabe que gente chata é que nem mosca. Só chega na hora da comida, né? Vamos ver o zé louco que tão chegando. Meu nome é Gislaine, eu falo da Vila Moraes. Beijo. Gislaine, você que é um motivo da ruedeira da ciumeira de Marília Mendonça. Cheiro, beberes. Beberes. Moção, aqui é Edson de Fortaleza. Moção, me ajuda aí, me dê uma estratégia aí que eu posso fazer pra minha mulher continuar falando comigo o mês todo. Porque ela só fala comigo quando eu recebo o meu pagamento. O que é que eu devo fazer o resto do mês? O resto do mês você continue calado que é melhor. Porque se ela começar a conversar mais, se alisa na mesma hora que receber. Esse aí é o homem que anda mais apertado que as calças de Gurtarro Lima. Crianças, beijos. Vandelaia Cavalcante do Jardim da Conquista. Para Vandelaia, a mulher que é linda, até engasgada com farofa. Cheiro, sou a fenômena. Moção, boa noite aí, meu povo. Aqui é o Geraldo aqui de Itapadipo, Minas Gerais. E manda um abraço pra todos os ouvintes aí da rádio. Um abraço aí pra todos. Com Deus. Chama, minha portência. Vai com Deus também. Todo o Brasil. Alô, Minas Gerais. Ele que é o detergente que enchia de espuma a banheira do Gugu. É o fraco. Fala, potência. Você que é a Fabiana de Itaim, bebê. Moção, potência. Aí, cheiro, sua príncipa. Ela que é mais conhecida que o carro do ovo. Além de ser perita em achar iPhone dentro de Kinder Ovo. O Brasil é só moção. Fica, diga, no moção. Chama, chama. Viva agora. Ei, já brincaram tanto com o coração da Tica Sarreira. Que o coração dela já tá disponível na Play Store. Tô muito fuleirante. Ei, falando nisso, eu vou tomar meu cafezinho, Maratá. Dá coragem. Se amanhece bem o dia, disposto. Mas, veja, a gente tá meio assim, da cadeia, da baixa, da roupa. Toma o cafezinho, Maratá, natural. É o que o povo chama de coffee termogênico, né? É, antes do treino, antes do trabalho, pra gastar atividade. Café, Maratá, linha mais completa. Grão selecionado por isso. É o melhor cultivo, é a melhor produção, é o melhor café. Não invente, não. Café é Maratá. Maratá, o melhor. Tem que tradicionar o superior descafeinhado pro seu gosto, pro seu dia a dia. Tem que ter hora do cafezinho, Maratá. O melhor café que é! É! O olho da pele é Leonora. É Leonora. Exato, mano. A gente vai fazer uma maçã, hein, tântrica. Não! O que será isso? Tântrica. Uma coxa. Não, não, não. Maçã, gente, tântrica. Não, é, não, é. 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 Alô. Alô, é da casa de massagem. Massagem? Ah, disse só que aí é uma casa de massagem, que a Leonora fazia massagem. Não, eu não faço massagem. Pois a Leonora não está dizendo que você faz. Homem, eu estou falando que aqui não faz massagem. Vocês estão dizendo que tem uma casa de massagem, procure a Leonora que tem um desconto. Meu amigo, eu já lhe disse que aqui você ligou errado e aqui não faz massagem. Vocês disseram que era uma massagem tântrica, com óleo, pingo de vela, disseram que até sua mãe fazia parte, também fazia massagem. Meu amigo. Diga. Oh. Oh. Oh, vá procurar conversar em outro lugar aqui, não. Não, mas não quero conversar, não, Leonora. Eu queria chegar aí e deitar e que se eu fizesse uma massagem em mim, entendeu? Eu sei qual é a massagem que eu vou fazer. Você está escutando? Eu já passei sem sunga. Meu marido faz bem feito em você, está certo? Eu quero com você, vou passar óleo de cozinha, viu? Vai fazer massagem na sua p***, pariu. Despeito, viu? Não, você está ligando se flambando para cá, seu fulado da p***? Eu mesmo não, lhe dei para fazer massagem. Está registrado aqui, tem um bina aqui, viu? Seu fulado da p***, p***, tem um bina aqui. Eu estou sabendo o telefone, viu? Não quis fazer, não. A medida do c***, a mulher do c***, vai andar vendendo. O c***, não, para o momento eu presto ainda, bicho. O c***, tua mãe? Me pergunta ela, que é melhor. Hein? O c***, da tia mãe, presta ainda, presta? Ei, vamos falar da massagem, deixa isso falar. Meu c***, tá grande, seu c***, ela vai cagar sem sentir. Eu não garanto, não, está muito usado, né? Eu quero saber, seu filho de c***, fosse lá da c***, tua mãe ainda presta, o c***, tua mãe presta, presta? Vou levar minha irmã do meio para a sua. Tu tem, tu tem medo do meio da irmã, tu não c***, tua mãe quer c***, tua irmã, tu tem? Eu vou levar do meio, ela tem a cabeçinha. Tu tem, seu filho de c***, filho de lá da c***. Ai, tá bom que conversa, desliga aí, vai. Desliga tu, filho de lá da c***, se o que ligou não, filho de c***. Não. Acabou aqui, continua lá no sábio. Por aqui, é um c***, é um b, é um osse. Acabou-se! Acabou! Vai, 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 vai. Acabou! Acabou!